Fala pessoal, pegamos a estrada rumo a Campinas, o nosso mais novo parceiro Cinemaster, fecharam a parceria com a gente e a gente está disponibilizando alguns equipamentos para eles melhorarem as produções deles e os vídeos para o podcast. Acompanhe no vídeo. Fala, Brunão! E aí, João? Finalmente aqui em Campinas, hein? Vim conhecer o seu espaço aqui, ó. Seja bem-vindo, cara. Vem, pessoal, vem conhecer comigo. Aqui é a Hub. Hub Locadora. Sim, Hub Locadora. Que está em conjunto com o Cinemasters. Exatamente. É uma extensão da Hub Locadora, o Cinemaster. A gente faz... Massa, é um estúdio. Foto-steel, vídeo também, como aqui, né, em geral. Que legal! Não sabia que tinha um estúdio aqui também. E a nossa salinha de espera. Que bonita essa sala de espera. Ainda tem um camarim aqui ainda. A gente está fazendo hoje uns ajustes aí de... Então, você vai ver que está... Não reparem a bagunça, mas que é um camarim. Finalmente, estão aguardado o lugar do podcast. Exato. Aqui é a sala de podcast do Cinemasters, né? Onde a gente grava também outros clientes pela Hub. E essa é a estrutura aqui, né? Que a gente tem hoje. Que legal, Bruno. Então, é aqui que você recebe os convidados. Isso. Grandes convidados, né? Que... Sim. E estamos com as coisas da MCI aí, né? As coisas que chegaram aí. A parte da lista, né? Já tem algumas coisas, sim. Pra gente dar uma olhada. Bem legal, cara. Chegou o kitzinho dos espelhos da Lightbreed, né? O 2.0 Go. Chegaram as três DZO. Os PT4C, né? Inclusive, a gente instalou aqui na estrutura do podcast. Sim. A gente estava usando lâmpadas convencionais e aí a gente colocou os PT4, né? Por exemplo, né? A gente, ó, consegue fazer todo o controle, né? Consegue mudar a temperatura de cor, consegue botar cor. Que legal, Bruno. Então, agora a gente tem como oferecer um espaço muito mais personalizado aqui, né? No podcast. Sim. Todos os itens da MCI vindo... Deixar melhor ainda. O podcast. É, através da parceria aí, né? Através da nossa parceria agora firmada e oficializada, né? Exatamente. Brunão, eu quero saber um pouquinho mais da história do Cinemaster. Quero saber como ela começou, há quanto tempo já possui o podcast. Enfim, quero saber tudo de vocês e a importância da MCI para o podcast, sabe? Enfim, mas se você quer saber mais, assista o próximo vídeo.